Deus abençoe a tua vida abundantemente, esse é o amigo que vos fala, eu sou o Bispo Rodrigo e a partir de então nós vamos estar através desse canal no Youtube com orações, palavras, mensagens diariamente, diariamente, pela manhã, à tarde ou à noite, sempre vamos estar colocando aqui uma oração, vamos fazer uma live e nós tínhamos um outro canal e perdemos esse canal há algum tempo, já tinha mais, mais não, tinha quase 5 mil inscritos e agora eu quero que você se inscreva no canal, vem ativar o sininho para que você receba as notificações das nossas lives, das nossas orações, da palavra, sempre com uma mensagem de Deus, live das reuniões, das orações, das subidas ao monte, dos projetos sociais, das nossas viagens em vários templos espalhados por toda a parte do nosso país, tá bom? Que Deus abençoe, compartilha com alguns amigos para que também possam se inscrever e pode ter certeza, certeza, você há de ser muito abençoado através desse canal de bênçãos aqui pelo Youtube. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor.